Muito bem galera, estamos de volta para mais um Notícia Boa Paraná, o podcast que traz as melhores histórias, personagens aqui do nosso estado. Eu sou Beto Pacheco e como sempre com Ana Tigrinho ao meu lado, tudo bem Ana? Tudo bem Beto? E aí, mais um Notícia Boa? Mais um Notícia Boa com um premiado. É, hoje a história tem prêmio na jogada, porque olha só pessoal, dar um novo destino a alimentos nutritivos que estavam indo para o lixo mesmo em condições de serem consumidos. E olha só, para atender muitos paranaenses que lutam para ter o mínimo para comer. Era preciso apenas fazer a ponte, apenas boa vontade para fazer chegar comida boa para quem precisa e essa ponte veio. Durante a pandemia ela foi aprimorada e se tornou referência internacional. Estamos falando do Banco de Alimentos Comida Boa, um programa das centrais de abastecimento do Paraná-Seasa com organização, logística, participação do poder público e conscientização. Hoje, mais de 500 toneladas de alimento são doadas por mês para mais de 100 mil pessoas. E esse trabalho acabou de conquistar, como a Ana falou, um dos maiores prêmios empresariais do mundo. O Banco de Alimentos Comida Boa ficou em primeiro lugar no Steve Awards, assunto que a gente vai falar a partir de agora com o diretor-presidente da Seasa Paraná, Éder Bublitz, e com Paulo Salesbran, que é comerciante lá na Seasa. Bem-vindos pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Sua voz não é tão parecida com a do Cid Moreira, mas é de grande competência também. Que gentileza, que descanso e paz. Grande comunicador. E para nós é um orgulho muito grande estar aqui e falar um pouquinho do que é o Banco de Alimentos, como nasceu, como cresceu, como está, para onde vai, enfim, muito feliz de estar aqui e poder levar a notícia boa para o povo do Paraná. Ah, que legal, e Paulo? Bom dia a todos, bom dia Beto, bom dia Ana, bom dia ao presidente aqui da Seasa, Éder Bublitz, enfim, notícia boa, enfim, notícia boa, comida boa, tudo de alguma maneira vai para esse lado bom da vida, né? E a Seasa hoje se torna referência, não mais no Brasil, mas internacionalmente falando. É um programa sensacional que nós temos lá dentro da Seasa e nós como empresários, que de alguma maneira fomentamos aquele processo todo que acontece lá dentro, estamos muito satisfeitos por tudo que vem ocorrendo. Há uma transparência em tudo aquilo, há uma ferramenta chamada organização, né? É algo novo que se iniciou e ganhou, assim, de forma fantástica, assim, todos os empresários, produtores rurais, todos de alguma maneira adotaram aquele programa e tem uma gratidão imensa por tudo aquilo, né? E vamos inverter aqui, eu ia jogar essa conversa mais para o final, mas acho que é legal a gente falar agora. Vocês estão embarcando para a Turquia, inclusive, por causa desse prêmio que eu citei no começo do programa? Exatamente. Amanhã a gente inicia uma longa jornada até a Turquia, onde lá em Istambul vamos receber esse prêmio que é considerado o Oscar dos negócios. O Steve Awards é, no mundo dos negócios, é extremamente importante e a Ceasa é uma empresa, assim como a Coppel, a Sanepar, agora a Coppel não mais, né? Mas a Sanepar, a Celepar, Coapar, são empresas de economia mista, são empresas cujo Estado é o dono, mas são empresas. Então, para nós, sendo uma empresa de certo ponto pequena, perante os horizontes do Brasil e do mundo, ganhar um prêmio desse motiva demais, né? É muito legal ver esse reconhecimento de gente que muitos não conhecem nem o Brasil pessoalmente, né? Os juízes, os jurados do programa, eles são cidadãos de todo mundo. Então, a gente receber um prêmio desse é muito motiva, né? Para trabalhar mais, para que a gente possa entregar mais resultados, se esforçar mais para entregar ao povo do Paraná o que eles esperam da gente. Perfeitamente. E é justamente porque é um programa que ele é bonito de ponta a ponta, né? Vocês estão distribuindo alimentos que iriam fora, então iam gerar resíduos ali, mas que eles estão bons para consumo e estão chegando as pessoas que precisam realmente. Queria que explicasse um pouquinho como que é essa dinâmica ali de doação dos alimentos e depois como ele ganhou um novo, os novos preparos realmente para ter mais durabilidade, inclusive. É, se você me permite, eu quero dar um passinho para trás. Pode falar. Eu sou diretor da SEAS há quase 10 anos e, como a gente estava falando antes, não precisa ser muito gênio para ir ver lá uma empresa que jogava 50 toneladas por dia em média de resíduos, que lá dentro tinha muita comida, né? E a gente levou essa ideia a outros gestores do estado do Paraná. E aí eu digo a importância da boa política. A gente vive um momento muito conturbado, onde a política, praticamente quem fala é meio leproso, fica à margem, né? Ninguém gosta de tocar nesse assunto. Mas veja a importância da boa política. Eu levei essa ideia ao governador Ratinho Júnior nos primeiros meses do seu governo, do primeiro governo, e assim, em 15 minutos ele resolveu, autorizou o pagamento, inclusive deu outras sugestões, porque o estado nos financia, ele faz todo o suporte financeiro desse programa, e ainda deu sugestões para melhorar o programa. Então, a boa política é extremamente importante. A gente precisa ressaltar isso. O Banco de Alimentos é uma ação muito importante, ajuda muita gente. A gente ajuda ao todo um milhão e meio de paranaenses por ano. É muita gente. E veja, isso é fruto de uma iniciativa política. Então, a gente precisa desmistificar e parar de demonizar a política. A boa política precisa ser falada e a boa política gera bons frutos para a população. O Banco de Alimentos é isso. É uma boa política, onde a gente entendeu, viu que havia muito desperdício de alimentos, e eu sempre digo, é o alimento no seu... Lógico, a gente tem algum que tem um defeitozinho, alguma coisa, alguma marquinha, mas assim, a grande parte do nosso alimento é o alimento no melhor estado de maturação. É aquele tomate que está vermelhinho, pronto para comer, que antes, porque ele não tinha tempo para ficar na prateleira, o supermercado não queria, porque ia acabar sobrando lá. Então, hoje, os nossos comerciantes doam esse alimento, que não vai ser mais comercializado, e que tem um alto valor nutricional para que os demais possam aproveitar. Bom, como é que funciona... Como é que se deu a adesão a esse projeto, porque vem a proposta, como ele falou, a proposta vai ao governador, esse projeto é elaborado, mas tem os comerciantes ali que estão na ponta e que participam ativamente disso. Como que se deu a adesão e qual que é o trabalho diário dentro de um projeto como esse? Olha, Beto, assim, a adesão por parte dos empresários, os atacadistas da SEASA, ela se deu por conta de um volume extraordinário que era, de alguma maneira, destinado a um hotel sanitário. E isso nos deixava constrangidos por estarmos jogando tanta fruta fora. E porque não tínhamos, assim, um banco que a gente pudesse levá-lo e, de alguma maneira, destinarmos de forma correta para as pessoas que mais precisavam. E hoje nós ganhamos esse universo tão grande que se estendeu ao Brasil todo já. temos SEASAS espalhados pelo Brasil inteiro, mas nenhuma, jamais, com esse tipo de procedimento que lá nós adotamos. Então, os empresários, assim, através de uma conscientização gigantesca que é feita dentro do mercado, a gente consegue elevar esses produtos que não têm um valor comercial, assim, de prateleira, de submercado, mas a gente consegue elevar ao banco de alimentos. Levando ao banco de alimentos, a gente sabe que há uma transparência gigantesca para que esses produtos possam chegar em escolas, orfanatos, creches, lar de idosos, lar de dependentes químicos, enfim, hospitais. Então, assim, você saber que, de alguma maneira, um produto teu vai estar alimentando alguém através de um programa que o governo tão bem executa é fantástico, é extraordinário. E aquele slogan do programa, não sei se vocês já chegaram a se atentar a ele, é um coração repleto de frutas e verduras. Então, o coração que bate naquela pessoa que doa, o coração que bate naquelas pessoas que cuidam e zelam por tudo aquilo, é o mesmo coração de quem recebe. Então, você acaba tornando todos esses corações felizes. É essa conta que nos repaga todos os dias, sabe? Muito legal. E interessante, você falou, além de alimentar essas pessoas que realmente precisam, tem a questão sanitária e ambiental ali mesmo. E a SEASA também é exemplo disso, a SEASA do Paraná, de Curitiba especificamente, de ter esse reconhecimento, ter o ISO que reconhece suas boas práticas ambientais e também evitar realmente esses resíduos. Vocês conseguiram uma política de resíduo zero praticamente com o programa? Isso, a gente... Hoje a nossa SEASA, ela... O que vai para o aterro... Não dá para dizer que é aterro zero. Mas a gente não passa de 2% do nosso resíduo que vai para o aterro sanitário. A gente tem uma parceria com a Sanepar. A gente junta o nosso resíduo da SEASA com o lodo de esgoto e produz bioenergia na unidade da Estação de Tratamento de Esgoto do Belém, da Sanepar. Lá tem uma usina importante que a gente leva todo o nosso resíduo orgânico para lá. Com esse programa, com a parceria com a Sanepar, nós conquistamos... Somos a única SEASA da América, isso com os nossos países de primeiro mundo, Canadá, Estados Unidos, enfim... Somos a única SEASA que tem a certificação ISO 14000, que é a ISO da gestão ambiental. Então a gente faz uma gestão ambiental que é certificada como boa. Então, para nós também é motivo de orgulho. Essa parceria que temos, tanto com produtores rurais como com os nossos permissionários, vai evoluindo a SEASA e a gente consegue também acabar com isso, melhorando o nosso dia a dia de mercado. As pessoas ficam mais conscientes. Agora a gente está numa campanha muito forte, chama-se SEASA limpa. O nosso ambiente, ele acaba caindo folha, acaba caindo fruta no chão, enfim... E a gente está querendo deixar aquele ambiente ainda melhor. Então, evoluindo passo a passo, caminhando, para que a gente consiga conquistar ainda mais degraus e que o nosso produtor rural tenha mais clientes, assim como os permissionários, tenham mais clientes comprando ali. A gente viu um exemplo da qualidade da nossa SEASA na tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. A SEASA de Porto Alegre inundou. Então, o pessoal começou a comprar na nossa SEASA. E não voltaram mais para a do Rio Grande do Sul. Aqui do norte do Rio Grande do Sul, eles passaram a comprar na SEASA de Curitiba. Por quê? Porque encontraram qualidade, preço, boa infraestrutura, segurança, enfim... A gente tem uma parceria ali muito forte com a polícia militar. Então, o que era comum antes, pequenos furtos, consumo de entorpecentes, hoje, isso acabou na nossa SEASA. E isso é... Falando em SEASAs no âmbito nacional, isso é bem comum. As pessoas terem hábitos errados dentro da central de abastecimento. E com essa nossa parceria, motivou os clientes a virem mais na nossa SEASA. E isso faz com que a nossa economia acabe girando melhor. Porque o nosso produtor está vendendo mais, o nosso permissionário que emprega aqui, que compra aqui, está girando mais, colocando mais gente. Hoje, a gente tem até dificuldade de mão de obra, para vocês terem uma ideia. Hoje, de manhã, eu estava conversando com um permissionário, ele falou, Éder, está difícil, gente. O que a gente pode fazer? Porque o ambiente está positivo para o crescimento. Então, é muito bom isso para nós. É, e boas práticas, você falou dessa questão da SEASA daqui com a do Rio Grande do Sul, acabam influenciando boas práticas, né? Se por um... Por ventura, essa mudança de busca de alimentos, né? De um local para o outro, acaba impactando que lá eles vão ter também que se mobilizar de alguma maneira para melhorar o seu ambiente também, para que melhore a sua situação e que volte também a ter as pessoas da comunidade participando de lá. Então, acaba virando um ciclo essa coisa da boas práticas. E a mais qualidade para o consumidor também, né? Exato, isso. Mas eu falo assim, a gente tem alguns diferenciais, o estado do Paraná, que é muito difícil os outros estados competirem com a gente. Nós temos, principalmente em torno da SEASA de Curitiba e de Londrina, um cinturão verde altamente tecnificado, que produz muita qualidade. Eu conheço todas as SEASAs do Brasil, nenhuma tem o que a gente tem. Então, assim, eu torço, a boa competição é bom para todo mundo, mas é muito difícil as outras conseguirem se igualar à qualidade oferecida. Quem vai lá na SEASA de manhã, vê aquele comércio pujante lá e vê os produtos, porque todos eles estão à mostra, né? É encantador. É encantador. Você vê lá o que está acontecendo, por exemplo, nos municípios de São José dos Pinhais, Araucária, Colombo, com as folhosas, as alfaces da vida, brócolis, enfim. Você vê a coisa mais linda do mundo. As caixas chegam a estar estufadas, assim, com um produto muito bonito. Então, isso aí motiva. O consumidor, ele compra muito com os olhos, né? Então, isso vai gerando, aí sim, uma cadeia de todo mundo ganhando aí, o supermercado ganhando, o consumidor comprando um produto melhor, enfim, né? E não à toa ganhou um prêmio, né? Tão importante no mundo, teve esse reconhecimento justamente, porque acaba que tecnicamente se mostra dessa forma, mas eu também acho que é sempre bom a gente ter a noção de que quando a gente fala de notícia boa, né? Muitas vezes a gente precisa de um movimento para melhorar algo que está fora do eixo, né? Eu até peguei uns dados aqui, que eu acho importante a gente falar, que são dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que cerca de 2,4 bilhões de pessoas no planeta são cadastradas em situação de insegurança alimentar. Cerca de 750 a 780 milhões de pessoas passam fome no mundo, não é? Quando a gente olha os números e a situação, é impossível, como você falou, não precisa ser muito de gênio, né? Para saber que tem que se mobilizar. Tem que se mobilizar. Tem que fazer esse movimento. E produção a gente tem, né? O alimento está aí, o alimento ia fora mesmo, né? O Brasil é um grande produtor, né? De alimentos brasileiros. O Paraná, né? O nosso supermercado do mundo. O Paraná é um verdadeiro supermercado do mundo, né? Para todos aqueles que entendem um pouco, já sabem disso, sabe? É uma referência nacional ao Paraná. E se você for pegar, rapaz, e olhar tudo que é produzido no país todo, e aí a gente faz todo o carregamento em cima de caminhões. Esses caminhões saem rodando pelas estradas do país todo. E quer queira, quer não, alguma outra estrada não está tão bem adequada. E isso vem solavancos de pontes, enfim, vem perdendo. Você vem perdendo. Você vem amassando a fruta. Você vem, de alguma maneira, você vem perdendo essas frutas todas. E quando eles chegam nas centrais de abastecimento, por exemplo, como a CEA GESP, César Rio, César Fortaleza, e você vê que não há programas como esse, por exemplo, de um reaproveitamento único do produto, você vê que muita comida vai fora. Assim, vai muita comida fora. É algo assim, é desesperador você ver todas aquelas caçamas cheias e na frente, por exemplo, de uma grande CEASA, há uma grande vila, há uma grande comunidade morando. E aí quando você chega lá do Paraná, você vê que é uma realidade totalmente diferente. Que além dessa preocupação toda por esses caminhões todos, pelas rodovias espalhadas, chegando na CEASA, você manipular todo esse produto. São toneladas e toneladas de produto. Desde cebola, batata, tomate, melão, mamão, enfim, maçã, uva, kiwi. São toneladas, né, presidente, que passam pelas CEASAs do Paraná. E uma parte desses produtos a gente, de alguma maneira, está adequando a um banco de alimentos que faz com que chegue a quem precisa. É comida boa no prato das pessoas. Isso é fantástico, sabe? Então, o estado do Paraná, a população do Paraná, precisa saber disso. E a população do Brasil também precisa reconhecer um programa desse para levar a outras CEASAs o mesmo formato, né, presidente? É, a central de abastecimento é um dos locais onde ocorrem as maiores perdas de alimentos. Então, assim, o Brasil produz números arredondados em torno de 160 milhões de toneladas de alimentos e dessas 160 milhões de toneladas, cerca de 50 milhões de toneladas são desperdiçadas. Meu Deus. Então, a gente consegue matar a fome do povo brasileiro com o que é desperdiçado. Desperdiçado. E duas vezes a gente mata a fome, segundo cálculos do Pacto contra a Fome. O desperdício podia alimentar duas vezes o que a gente tem de gente em segurança alimentar. Então, a gente precisa lutar contra esse desperdício. E o Banco de Alimentos é uma ferramenta extremamente importante para isso em centrais de abastecimento. Já veio aqui conhecer ministros, já vi vários embaixadores de países, porque esse é um problema de todo o mundo subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Então, se pegar do México para baixo nas Américas, o problema do desperdício ocorre. É tão grande quanto o Brasil? Não. Mas ocorre. Então, a gente precisa entender também que eles lá tem gente passando fome, passando necessidade. E a embaixadora do México se encantou com a nossa SEASA, com o programa, com o que é feito, a forma que é feita, a questão dos apenados, enfim. E quer levar de todo jeito para a SEASA da cidade do México, que é a segunda maior SEASA... Deve ser gigantesca mesmo. É a segunda maior SEASA do mundo. Então, para vocês terem níveis de comparação, ela vem de 40 mil toneladas por dia, 10 vezes mais que a nossa SEASA. É um volume muito grande. E eles, no ano de 2022, eles coletaram 600 toneladas. Eles coletam por mês. Por mês. O que a gente coletou, o que eles coletaram no ano, a gente coleta no mês, sendo uma SEASA... O décimo menor. É, incomparável. Então, assim, ela se encantou. Ela se encantou com a ideia para levar esse programa também para lá. É óbvio que tem muita questão... Daí eu falo da parte ruim da política, né? Tem gente que não gosta de usar... Esse exemplo que o Paraná fez, não usa porque pode ajudar ele em um futuro eleitoral, né? O que é uma grande burrice, né? Com todo o respeito. Mas quem pensa assim, eu acho que, inclusive, está desencaixado do mundo, né? Porque o mundo hoje é um mundo de cooperação. Mais do que contar a ideia, eu acho que não tem problema nenhum de falar, ó, eu copiei... De fundir, né? Eu copiei uma ideia que deu certo, mas antes não tinha. Ninguém ia fazer se não fosse eu copiar. Pode usar, sabe? Ou cria, põe outro nome. Imagine se todos os professores não ensinassem seus alunos. Então, é um negócio que... É meio falta de humildade, eu acho, né? Enfim. Mas por isso que a gente precisa mudar. Inclusive, a gente observa um câmbio, uma mudança nas gerações, né? De políticos. E essa mudança é importante. Essa velha forma de fazer não é bom pro povo. E a gente aqui caminhou, caminhou bem. Eu digo, o nosso banco de alimentos, ele nasceu com um objetivo único, que era reduzir o desperdício de alimentos que ocorriam nas centrais de abastecimento. Mas hoje a gente alcançou três grandes objetivos, que pra mim, inclusive, mudaram a minha forma de enxergar a vida. O objetivo um, evitar o desperdício, a gente conseguiu. A CEASA coletava, em média, antes do programa, cerca de 130 toneladas. Hoje a gente tá passando de 500 toneladas por mês. Então, só aí já tem um bom crescimento, né? A gente começou a recuperar vidas que, pra esse que você fala, pro Éder aqui, é o principal e o maior ganho que a gente tem. A gente trabalha com apenados. Apenados com o uso de tornozeleiro eletrônico. Quando a gente foi dar os primeiros passos com isso, houve, inclusive, um pouco de resistência. E eu acreditava demais na ideia. E coloquei, inclusive, meu cargo em cheque, em função. Ó, se der problema, eu também tô fora, porque eu acredito demais. Não vai dar problema. E, de fato, não deu. A gente tem hoje o maior índice de ressocialização de todos os canteiros do sistema penitenciário do Paraná. A gente tem o índice de ressocialização dos apenados que tiram a tornozeleira eletrônica, 72% estão no mercado formal de trabalho. Então, às vezes, a gente tem aquela... um preconceito, né? Ó, bandido, pô, tô fora, né? O que é natural. E eu não digo, a gente também não pode ter hipocrisia de falar, ai, nossa, população. Porque dá medo mesmo, eu acho que é natural esse receio. Mas a gente lá passou a acreditar nas pessoas. Recuperá-las. Isso. E a partir do momento que você acredita nas pessoas, até elas se valorizam mais. Então, é... Precisa de uma oportunidade mesmo, né? Na verdade, aquela pessoa que, de alguma maneira, fez o mal durante muito tempo, hoje tá aprendendo a fazer o bem. Porque cada laranja que ela separa, que vai lá no compactene lá pra ser separada, ou cada maçã, ou cada mamão, enfim, ela sabe que tá alimentando alguém. Ou seja, uma criança, um idoso, alguém tá sendo alimentado com o trabalho dela. E que muitas vezes é uma pessoa que pode ter o destino que ela teve. Sim. E ninguém mais sabe o destino dela que passou por aquilo do que ela mesma. Então, ela sabendo que aquele alimento pode tirar alguém daquele caminho, pra ela é... isso não tem preço. A gente já teve casos, um apenado, uma vez, ele me chamou, Edro, ó, preciso compartilhar com você aqui minha alegria. Era Fabiano o nome dele. Esse lar de crianças foi o que eu cresci. E hoje eu tô ajudando. E eu sei os apuros que passavam lá. Então, assim, isso é motivante. Lá a gente ensina, capacita eles com cursos em parceria com Senai, Sebrae, Senac, Sesc, enfim, Senar. muitos cursos, boas práticas de alimentação, confeitaria, panificação, hamburgueria, curso de garçom, a gente vai capacitando eles. E ali é um próprio ambiente onde eles conseguem arrumar emprego, inclusive, né? A SEASA tem muita oportunidade, mas hoje, os outros locais estão começando a se interessar pela nossa mão de obra, vamos dizer. Que sai extremamente qualificada, né? Sai pronta. Não tem nada. Sai pronta. Então, essas pessoas saem de lá extremamente motivados a seguir uma vida no caminho correto. E isso, pra mim, como eu falei, são três pontos, né? Que a gente se orgulha. O desperdício e a recuperação de vidas. Então, pra mim, o mais importante é a recuperação de vidas. E agora surgiu uma terceira perna que também é bastante importante pra nós, que é a questão do que a gente leva. O que não pode ser consumido por humanos, que ainda é comida boa, mas um tomate que teve um furinho, ele não pode, por normas da vigilância sanitária, eles não podem ir pro consumo humano. Então, a gente tá destinando esses alimentos pra criatórios de animais silvestres. Incrível. Que vem muitos animais vítimas de sequestro, de tráfico, maus tratos, enfim, estão lá. Então, a gente leva o alimento pra eles e também pra um criatório aqui de Campina Grande do Sul, o criatório Onça Pintada. E esse criatório multiplica animais do bioma Mata Atlântica pra recompor essa biodiversidade. Então, lá ele tem, acho que são 300 espécies de animais, são 1.400 animais que eles têm, entre mamíferos, répteis, aves, enfim, uma vasta gama de animais estão lá e eles estão lá em seu ambiente natural, se reproduzindo pra que possam os filhotes serem reinseridos no bioma Mata Atlântica, que é um outro ganho bastante importante pra nós. Que bacana, a gente tava falando sobre segurança alimentar e às vezes, muitas vezes, a insegurança alimentar não é só não ter o que comer, mas é comer comida ultraprocessada, comida que não tem valor, valor nutricional mesmo, que é o contrário do que acontece ali no banco de alimentos, comida boa mesmo, que são comidas que vêm direto do produtor, fruta, verdura, hortigrangeiro, mas também tem esse processo de processamento, eu queria saber que é nesse processo que utiliza essa mão de obra, de apenados, eu queria entender como é que funciona, eu queria que você explicasse pra quem tá ouvindo, como é que funciona esse processo, que alimento que vai ali no que ele é transformado. Os nossos comerciantes fazem a doação desse produto pra gente ou num dos nossos ecopontos ou diretamente no banco de alimentos e uma parte desses alimentos é entregue em natura pras instituições. Por que que a gente quer entregar uma parte em natura? Pra que as pessoas tenham acesso a textura do alimento, a forma do alimento, o sabor natural, o toque, enfim, principalmente os idosos, eles gostam muito de consumir a fruta, propriamente dito, mamão, picadinho, a melancia, picadinho, enfim. Então a gente destina uma parte e outra parte a gente leva pra nossa cozinha. A gente tem uma cozinha industrial lá, onde ocorre um processamento mínimo. A gente não cozinha nada, a gente limpa, alguns produtos fazem um processo de branqueamento, embala a vaca e congela. E aí destina a instituições de caridade também. Então, também a gente produz molho de tomate, a gente produz doces de banana, mamão, uva, o que aparece lá e o que também está um pouquinho mais maduro, que a gente vê que tem um risco de perder na entidade, a gente traz, processa e entrega pra entidade de uma forma já semi-pronta pra que eles façam uso. Poupas de frutas, enfim, é uma diversidade enorme. Eu tenho um depoimento muito legal, foi conhecer o projeto a Geise Diniz. Ela é herdeira, herdeira não, perdão, ela é viúva do Abílio Diniz, da Rede Pão de Açúcar. Ela é bilionária, ela é literalmente uma bilionária. Não deixa de herdeira, né? É verdade, a gente tinha pensado nesse risco, então eu acertei. Mas é viúva, é uma pessoa economista alto nível. E eu levei ela conhecer toda a nossa estrutura e tal, e levei mostrar os nossos produtos processados. E eu mostrei pra ela lá um pacote de cenoura, eu falei, você teria coragem de levar isso pros seus filhos? Ela falou, óbvio, talvez é melhor do que até o que eu compro no mercado, assim, ela se encantou com o negócio. Eu falei, então, bem-vindo, a senhora tá levando o lixo da Ceaso pro seu filho. Porque, assim, eu gosto de falar que aquilo, se não fosse o banco de alimentos, aquele produto lindo era lixo. Era lixo. o tempo sanitário. Exato. O tempo sanitário, desperdício total. E, Paulo, você que tá há bastante tempo na Ceasa, já como comerciante, você consegue fazer um comparativo, realmente, dessas décadas que você está lá? Esses alimentos, dava dó, realmente, de mandar pro lixo. E como que isso realmente tem transformado ali, até para os próprios comerciantes que estão lá dentro? Ah, a Ceasa, eu já tô na Ceasa há três décadas, quase. E você enxergar todo aquele mercado, aquela correria toda do dia a dia, da madrugada, do dia a dia, enquanto a cidade dorme e a gente tá lá acordado, movimentando mercadoria pra lá e pra cá. E vai se perdendo frutas e verduras, assim, constantemente. E há muitos anos atrás a gente vinha sempre muito preocupado com tudo isso, Todo aquele desperdício e era uma das minhas maiores preocupações ver tudo aquilo indo pra um aterro sanitário. E aquilo nos constrangia muito. Todos os dias você via tudo aquilo indo pro lixo e você se constrangia, porque a gente vê que há uma parcela da população que realmente precisa, como o Beto mesmo falou. Quantos bilhões de pessoas que vivem uma insegurança alimentar gritante, gigantesca. E você com aquele mundo e aquela fartura de hortifruti ali na tua frente. Mas enfim, o governador veio, nos atendeu prontamente e falou, olha, vamos colocar pessoas aqui que amem esse local de forma técnica, que entendam de forma técnica o que aqui ocorre. E aí veio diretores como o Éder, o Paulo, o Buzo, enfim, o Antônio, tomaram conta de tudo aquilo e a SEASA ganhou um novo mundo, um novo rumo, né? É uma SEASA limpa, organizada, uma SEASA que dá prazer de estar, uma SEASA que dá prazer de frequentar, é uma SEASA segura e tudo isso leva as pessoas a ter um pouco mais de credibilidade, credibilidade em todos os processos, se diga de passagem. E faz com que os permissionários, através dessa transparência toda que é dada, levem esses produtos todos ao Banco de Alimentos e de alguma maneira faz com que isso tudo chegue a quem precisa. Assim, é importante boa política, é fundamental, as pessoas não sabem o quanto que boa política faz bem pra humanidade, faz bem pra uma sociedade. então quando a gente vai de alguma maneira tomar o voto ou votar em alguém, a gente precisa analisar os candidatos assim de uma maneira muito criteriosa. E não porque alguém tá pedindo, não, pelo contrário, você tem que analisar com os seus olhos, com o seu discernimento, pra ver se aquele político vai lhe atender ou não. E a gente sempre toma muito cuidado lá na SEASA quanto a isso. A gente procura sempre observar a política de uma forma geral, sabe? Quem faz boas políticas tende a ter sucesso dentro da SEASA do Paraná? Olha, pessoal, que papo bom. Passou rápido. Passa rápido. Uma das coisas que eu achei mais legal é que a gente vem aqui pra falar desse projeto tão bacana voltado a alimentar pessoas, né? Como a gente falou aí, que estão passando fome ou insegurança alimentar. Só que a gente falou de segurança, de economia, de meio ambiente, de bioma e de como, de maneira holística, né? Tá tudo meio que interligado. Agora, eu vou liberar vocês que eu sei que vocês têm que arrumar mala pra ir pra Turquia, né? Recebeu um prêmio. Recebeu um prêmio, mas queria agradecer demais. Merecido. Paulo, Édl, valeu. Obrigado mesmo. Obrigado, obrigado a vocês pela oportunidade, pelo trabalho. pra nós fazer com que essa informação chegue à população paranaense é muito importante. O Banco de Alimentos, ele recuperou ano passado 5 milhões e 300 mil quilos de alimentos. 5 mil e 300 toneladas. Serviu a mesa de 1 milhão e 400 mil paranaenses. Então, é um programa importante que a gente quer que os paranaenses saibam que existe, que é feito pelos paranaenses e que hoje o mundo se orgulha desse programa. Então, pra nós, esse espaço é muito importante. Parabéns e obrigado. Paulo, valeu. Obrigado, Paulo. Olha, Betoana, a gente assim, o coração se enche muitas vezes de carinho, de amor e de emoção. Quando você vai numa grande vila ou uma grande comunidade da cidade de Curitiba, por exemplo, como o Cachimba, que está nas proximidades da Ceasa, e ao doar determinadas frutas lá, você vê as crianças comemorando aquela fruta que está chegando. E uma criança chupando uma, perdão da palavra, chupando uma manga é algo sensacional. Quanto as crianças deveriam chupar uma manga do jeito certo, sabe? Pegar e lambuzar o rosto todo. E você vê aquela comunidade toda, aquelas crianças todas se alimentando daquela maneira, a gente, o coração se enche de gratidão. Então, assim, quanto mais pessoas saberem de todas essas informações através da notícia boa que é dada aqui no Paraná, é extraordinário. Parabéns pelo trabalho e contem sempre conosco. Valeu. Bom, né, Ana? Bem bom. Já fiquei com água na boca. Porque eu conheço, eu frequento a Ciasa... Eu frequento a Ciasa desde criança, porque meu pai era agricultor e depois foi feirante também. Mas aí, assim... Você conhece. Aí depois eu fui conhecendo como jornalista mesmo pelo Banco de Alimentos e realmente, quando eu vou lá fazer matéria, eu já trago algumas frutas para mim também. Porque realmente dá para usar. Dá para comer e são boas mesmo. Coincidentemente, meu pai também, por um período, teve uma quitanda e frequentava os frutas. Olha, que legal. Então, eles são da madrugada, os pais não se entendem. Valeu, pessoal. É isso aí. Notícia Boa Paraná desta semana fica por aqui. Mas você sabe, toda quinta-feira tem episódio novo no ar. Se liga, curte o sininho, segue a gente, não é? Sim. E compartilhe. Até a próxima. Até mais. Tchau. 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 É, 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 é É, é, é